No recanto das Minas Gerais em Goiânia, parte da droga estava escondida dentro de um carrinho de bebê. Os pedaços de maconha estariam escondidos dentro desta blusa de frio e junto aos brinquedos. Segundo a polícia, Afonso Donizete Silva Jr. e Washington Ferreira Davi foram presos depois de terem comprado a droga. A dupla foi abordada no recanto das Minas Gerais, região leste da capital. Segundo a polícia, ao verem a viatura, os suspeitos ficaram nervosos e atravessaram a rua. O que chamou a atenção é que os dois estavam com uma criança de um ano de idade neste carrinho. Ele é filho de um dos suspeitos, mas a polícia acredita que os dois usavam a criança para disfarçar o transporte da droga. Eles ficaram nervosos ao avistarem a viatura. Então, procederam a abordagem e constataram aí no carrinho uma porção, um tablete menor com maconha e na cintura do Washington localizou um tablete maior de maconha também. Na delegacia, o Washington diz que cuida dos três filhos e que a mãe da menina que estava com ele durante a abordagem está internada numa clínica de reabilitação para dependentes químicos. Eu fico olhando minha filha na parte da tarde, na parte da noite, que minha mãe sai para trabalhar cinco horas da tarde, porque ela trabalha no colégio aqui no Pedroso. Eu fico olhando ela e meu padre ficou olhando meus dois meninos. Tinha só isso aqui comigo, que eu peguei enfiado. O resto tem nada a ver comigo, meu não é dele, você é dele, ele vai assumir. O outro suspeito contou à polícia que apenas vendeu uma parte da droga e que o pedaço maior seria para o próprio consumo. Peguei para me usar, entendeu? E vendi só para ele, porque trabalha comigo. E a droga é minha mesmo. Os dois têm passagem pela polícia. Segundo o tenente, eles frequentam bocas de fumo no bairro e já são conhecidos na região. O horto vai ser ouvido e liberado. A revista é que ele vai ser autuado somente como usuário, né? Mas o Afonso vai ser feito flagrante dele pelo tráfico de entorpecente e ele deve ficar à disposição aí da autoridade judicial. A criança foi entregue à avó materna e o crime registrado no 14º DP de Goiânia. Que pecinha aquele Afonso, né? E o Goiás no ar desta quinta-feira termina aqui e a gente vai...